O time do MPO lá na área, vai marcar o gol, bateu, defendeu o goleiro! Com ela, vai bater, daí bateu o rastreiro, tira o companheiro, rapaz. Esquerda. Olha ali a cabeçada! Passou, vamos ver, tem o cruzamento, a batida pra fora! O João na cobrança. Olha a bola ali, olha a sobra, batida, ouvidezinho, vai entrando, não! Raul, no meio pra Renato, pode bater daí, puxa pra esquerda, bateu, defesaça! Renato, ele bateu forte, o goleiro defendeu, na sobra pra fora! Américo, Diego, vem o cruzamento, o Guto, tá aqui, cara, a cara bateu pra fora! O jogo recomeçou, antenou, tocou lá do lado, puxou pro meio, olha a sobra pra fora! Olha a chance, vai bater em cima do goleiro! Diane, Danilo, boa tabelinha no meio, pra Renato, pode bater daí, limpou, bateu! Defesaçaça! Lá na frente, sobrou, olha a chance, quem sabe agora a batida, tira a defesa! Renato na bola, direto! Começou o bebê-chope, Danilo, olha o cruzamento, o Samuel de cabeça pra fora! Sobrou, Daniel, bateu de canhota, espalma o goleiro! Vai direto, bate forte em cima da zaga, salva! Bruno, olha ali a jogadinha! Volve pra Daniel, Daniel prepara o terreno, pode bater! Olha o cruzamento, a chance! Não entrou! Olha a sobra, afasta a defesa! Vira o jogo, tá por lá, perdeu a bola, olha a chance, é batida na trave! Ao longo da partida, cobrou o lateral, olha a tentativa, quase que era gol contra! Renato tomou essa bola, olha ali a chance, é falta! Vamos ver, Renato tocou do braço, olha a bola ali na área, vamos ver quem fica com ela, olha a sobra, defendeu lá o goleiro! Olha a sobra, batida pra fora! João, lá no meio, Masley pode bater, daí no cantinho pra fora! Bola lá no meio, Renato já fica com ela, batida aí, pra fora! Fogo, olha ali, caiu o jogador, abre trás, manda... Autorizado! Bateu, bombou! Vai lá, Renato! Autorizado, bateu, defendeu! Pode fazer o segundo, bateu, Diogo, bombou! Vai lá com a sua canhotinha, ele também bate forte, Daniel! Bateu, defendeu! Autorizado, bateu, bombou! Vai lá, Samuel Batão, defendeu! Vai lá, Samuel Batão, defendeu! É campeão, é campeão!